Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje preparamos uma lista das 7 melhores praias do Nordeste. Todos nós sabemos que o litoral nordestino tem maravilhosas praias e foi uma tarefa bastante difícil escolher somente 7. Sabemos também que no litoral sul do Brasil tem praias lindíssimas, mas isso a gente deixa para um outro vídeo. Vamos começar nossa lista com a Praia da Canoa Quebrada, no Ceará. De águas tranquilas e mornas, a Praia da Canoa Quebrada é cercada também de falésias e conta com estrutura de barracas e quiosque para que você possa passar o dia relaxando e petiscando. A praia também é muito procurada para a prática do kitesurf e windsurf, sendo considerada uma das melhores do país devido aos seus ventos fortes. Canoa Quebrada se encontra a 12 km do centro do município de Aracati e aproximadamente 160 km de Fortaleza. É por causa dessa pouca distância que nos últimos tempos o local passou a ser cada vez mais visitado. É sem sombra de dúvida um excelente local para se conhecer. Além da bela praia, a cidade dispõe de excelente estrutura para o entretenimento dos turistas, com artesanatos locais, passeios de bugue e jangada. A praia de número 6 A praia do espelho é a Praia do espelho, na Bahia. Aproximadamente 20 km ao sumo e trancoso, a Praia do espelho é considerada uma das praias paradisíacas mais lindas do Brasil. O cenário é perfeito. Mar de águas azuis cristalinas que formam piscinas naturais maravilhosas, que geram espelhamento em dias de maré baixa. Sem contar com a areia clara e fininha, cortada por riachos e rodeada por suas enormes falésias brancas e avermelhadas. Para ir a essa praia, vale a pena se hospedar em Trancoso, destino cada vez mais procurado por famosos. Tem um charme incomparável entre seu pequeno centrinho, conhecido como Quadrado, e as suas praias. Uma mais linda que a outra. Trancoso fica a menos de 50 km do Porto Seguro, e junto à área ajuda, é o local mais visitado da cidade. Tudo por conta de sua incrível mistura, é rústico e sofisticado ao mesmo tempo. Vamos para a praia de número 5, Praia Taipu de Fora, na Península de Maraú, na Bahia. Um verdadeiro paraíso na Península de Maraú. A Praia Taipu de Fora conta com um mar de azul intenso e águas cristalinas, areia clara e coqueirais que se estendem pelos quase 3 km. A maior atração do local são as piscinas naturais que se formam quando a maré está baixa. O ideal é dar um bom mergulho nessas piscinas, repletas de peixes coloridos e até recifes de corais. Para isso, você vai precisar de uma máscara e um snorkel. O verão é a estação menos chuvosa, mais ou menos entre setembro e fevereiro. E o que você precisa estar bem atento durante a viagem é a tábua de marés, para aproveitar ao máximo as piscinas naturais. O ideal é visitar na lua nova ou lua cheia, para pegar as marés mais baixas e observar a formação das piscinas. Jijoca de Jericoacoara, mais conhecida apenas por Jeri, é um dos destinos que se tornou sensação entre os viajantes nas últimas décadas. Escondida entre dunas, lagoas, mangue e o mar, Jeri era uma simples vila de pescadores, um local de difícil acesso e com praticamente nenhuma estrutura. Hoje, o cenário simples ainda se faz presente, mas a vila é também mais moderna, tem hotéis e pousadas e com uma excelente estrutura. Mesmo ela estando a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, desde 2017 é um aeroporto regional em cruz. É uma praia muito tranquila e bonita, que agrada a todos os gostos. É ideal para relaxar, tomar sol e se banhar nas águas. Ideal também para as pessoas mais aventureiras e radicais que gostam de praticar esportes como o kitesurf. Aqui em Jericoacoara, você verá a Duna do Pôr do Sol, um verdadeiro espetáculo da natureza em que você vai poder apreciar um pouquinho do sol se encontrando com o mar. Não pode esquecer de um dos principais cartões postais de Jerico. A Pedra Furada é uma atração muito bonita e que rende belas fotos. Tanto a atração principal quanto o seu caminho oferecem a oportunidade de tirar fotos belíssimas. Se for no mês de julho, o sol costuma se pôr na fenda da pedra. Uma experiência linda! Entre as diversas maravilhas do Rio Grande do Norte, a Praia de Genipabu é uma das mais proveitosas para passeio. A paisagem ecológica natural do local chama a atenção de todos os turistas que visitam a região. O passeio de bug é quase que é obrigatório fazer e os romedários transformam ainda mais o cenário para dizer no local. A 42 quilômetros de distância da Praia de Genipabu está nosso segundo lugar. Conhecido como o Caribe do Rio Grande do Norte, a Praia de Maracajáu é para os amantes do mergulho. Famoso pelos chamados barrachos, que são as formações de corais da região, Maracajáu vai te oferecer lindas paisagens e dias de muita conexão com a natureza. Para chegar lá, basta pegar um catamarão lancho, bastante oferecido na região, e percorrer mais ou menos 8 quilômetros em direção ao mar. O litoral de Maracajáu é digno de ser conhecido por completo. Alugando um quadriciclo você terá essa oportunidade. São lindas falésias e dunas que proporcionam vistas incríveis. Para finalizarmos a nossa lista, em primeiro lugar está a Baía do Sancho, em Fernando Noronha, Pernambuco. Eleita por quatro vezes a praia mais bonita do planeta, a Baía do Sancho impressiona pela cor azul turquesa e transparência da água. A praia conta com uma pequena bancada de corais, na região central, onde é possível admirar diversas espécies de peixes, tartarugas e raias, proporcionando um mergulho livre e excelente. Se você estiver no passeio de barco, a vista da Praia do Sancho é incrivelmente bela. A água cristalina frente a um paredão de pedras de 70 metros é incrível, além dos mirandos em torno das trilhas que levam até a praia. Uma vista magnífica a cada momento. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado dessa lista. Se gostou, deixe seu like e comente. Mas se você achou que eu deveria ter acrescentado ou não concordou com alguma praia que falei, comente também e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo e obrigado!